E aí meninas, e os meninos? Só alegria? Demorou! Como vão vocês? Tudo jóia? Que saudade, né? Foi ontem que eu gravei um vídeo, mas já estou com saudade de novo de vocês. E hoje a receita de novo, vamos usar liquidificador. Ah, demorou! Ou pode ser um processador. A receita de hoje, vamos usar também tomate. Mas já como vocês viram, vocês viram o arroz, que a gente vai fritar na panela, né? Será que a gente frita mesmo? Acompanhe o vídeo até o final, você vai ficar surpreendido com essa receita no final. Vamos colocar 100 ml de água no liquidificador. Um dente de alho pequeno, meu dente de alho é muito grande, então vou partir no meio. Um dente de alho pequeno. Vou pegar aqui, ó, essa cebola. Partir no meio, vou partir no meio de novo. Vamos colocar somente um pedaço de cebola. Vamos colocar dois tomates. Os tomates, meu, como que eu faço? Eu parto, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ó. Eu parto no meio. Parto de novo no meio. Esses tomates, vem um talo no meio. Não utiliza esses talos, porque não... Assim, se você come de tudo, tudo bem. Mas eu sempre tiro esses talinhos aqui, ó. Que eu acho assim que é meio grosso, né? Sei lá. Vê que vai bater no liquidificador, não tem problema, mas... Eu gosto de tirar. E o nosso tomate já está higienizado. Então são dois tomates grandes. E vamos bater aqui. Para ficar bem batidinho por dois minutos. Depois que você bate bem, a gente vai reservar. E aqui a gente vai precisar de três dentes de alho pequeno. Três dentes de alho médio. Como meus dentes de alho estão grandes, eu vou usar um... Olha o tamanho dos dentes de alho, gente. Que que é isso? Então eu vou usar um em meio, mas... É três a quatro dentes de alho pequeno. Aqui agora a gente vai cortar em filhete. Você pode cortar assim no meio, por exemplo. Aí você vem cá assim sem em filhetinho, ó. Alho picado em filhete. A metade daquela cebola que estava ali. A gente vai picar ela também. Não vai usar toda a cebola, né? Porque sobrou mais um pedacinho ainda, né? Vou usar somente essa metade aqui, ó. A gente pica bem miudinho. Tô usando uma frigideira. É lógico que não é correto fazer arroz na frigideira, né? Demorou. Mas eu tô fazendo assim pra vocês... Não perder cada detalhe da receita. Do jeito que a gente vai fazer. Pra você fazer no seu acaso sem erro. Vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga. Pode... Se você não tiver manteiga, pode ser óleo. Pode ser azeite. Manteiga da terra. Até banho de porco fica super delicioso. Enquanto derrete aqui... Que tal você já se inscrever no nosso canal? Deixa seu like aí pra ajudar o nosso canal. E segue lá nós no Instagram. Arroba, underline, a Dilson Figueira. A gente tá criando um canal. E volta aqui, Thames. Volta pra ter... Ah, você nem falou bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, a Dilson nem deu tempo. Ele tá no 220. Eu tô criando um canal. Já tá com vários vídeos lá. Que a gente vai na feira. Vai comer um pastel. Ou vai comer um salgado lá no centro. Esse canal vai ser baseado em fogo. Eu mostrando em casa. Eu fazendo um serviço. Fazendo alguma coisa. Até mesmo preparando uma receita. E conversando com vocês. Em breve eu vou anunciar e deixar o link do canal aqui. Pra vocês conhecerem lá, tá? E pra, tipo assim. Você também familiarizar. Como que fala, Thames? Familiarizar. Familiarizar. Mais com a gente. Tipo isso. Conhecer a gente mais, assim. Como a gente é no dia a dia. Ó. O óleo esquentou. Vamos colocar o alho. Somente o alho. É muito importante aqui. Tem que ser o alho. Você vai deixar ele aqui começar a querer dourar. O alho começou a dourar. A gente tá com duas xícaras de chá de arroz cru. Você pode lavar ele. Escorrer. E colocar aqui. Ou vir direto. Como eu tô fazendo. Sem lavar. Por que eu não tô lavando, Adilson? Eu sei que muita gente gosta de lavar. Deixa a sua opinião. Você prefere fazer arroz lavando. Ou sem lavar? Eu costumo fazer mais lavando. Mas quando eu faço receita assim. Eu faço sem lavar. Ó. Colocou o arroz. Aqui agora a gente vai deixar esse arroz fritando. Não é pra colocar água. Essa receita não é feita igual o comum. Tradicional de fazer arroz. Então por isso você não pode pular o vídeo. Se você pular você vai perder e não vai acertar a receita. Deixa no fogo aqui alto. Aqui do jeitinho que tá aqui. E o arroz vai ficar aqui no óleo fritando. Enquanto o arroz tá aqui. Você vai deixar aqui por uns três minutos. Você sempre vai mexendo nele. E de preferência que você faz numa panela que seja antiderente. Porque se não. Se for uma de ferro. O arroz vai pregar e vai queimar. E não vai prestar receita. Você pode ver aqui ó. Que não tem óleo. Mas tá fritando com um pouco de óleo que nós colocou. Você pode perceber. E a gente sempre. Opa. E sempre vai mexendo. Vamos colocar uma colherzinha de café de sal. Mas você pode acertar o ponto do sal ao seu gosto. Vamos colocar a nossa cebola que a gente picou. E vamos misturar aqui. Não esquece de deixar de misturar. Sempre mexendo. Qual que é o ponto ideal que você fala assim. Já tá bom. Que a gente já pode prosseguir com a nossa receita. Vocês podem ver que o nosso arroz tá ficando escuro. Porque ele tá fritando. Esse ponto aqui então. Chegou nesse ponto. Já tá bom. Já deu já 2, 3 minutos. Aí você vai vir com aquele líquido de tomate que a gente colocou aqui ó. Mistura. Não põe água. Aqui você vai abaixar o fogo. Deixa no fogo baixo. Mexe bastante. E com o fogo baixo. A gente vai deixar agora aqui por mais 3 minutos. 4 minutos. Pra esse molho de tomate apurar. E dar um pouquinho secada da água dele. É muito importante isso. Você viu que o processo é diferente? Você quer ver o resultado. Tanto que fica gostoso esse arroz. Aqui ó. Que que você pode colocar. Que a gente vai colocar agora aqui ó. Milho. Você pode colocar ervilha. Você pode colocar cenoura ralada. Você pode colocar brócolos. Fica tudo super gostoso. Quem que não gosta disso tudo né. Então você pode fazer um almoço completo. Somente numa frigideira ou numa panela. Não deixa de vincar sempre dando uma mexidinha. Enquanto nosso molho aqui tá sendo apurado aqui ó. Mexe bastante. Enquanto tá aqui no fogo. Como eu vou usar milho. Mas você pode usar ervilha. Cenoura ralada. Ou outro tipo de legumes que você gosta pra colocar ali. Ó. Como vocês podem perceber. Já tá secando a água. A água secou. Daqui é molho. Vamos colocar nossa latinha de milho. Você pode colocar espiga de milho fresco. Se você tiver umas 3 espigas de milho. Vamos mexer. Nesse ponto aqui você já pode experimentar. Pra ver se tá bom de sal. E acertar o ponto do sal. Se gostar de alguma pimentinha. Pode colocar. Aí quando chega nesse ponto. Agora a gente vai colocar água. A minha água. Eu fervi. Pra adiantar o processo. Vamos cobrir o arroz todinho aqui com essa água. Cobriu o arroz. Vem cá de novo. Novamente. Você mexe. Vou colocar mais um pouquinho d'água. Já experimentei de sal. Tá bom. Vamos tampar. Então é muito importante que tenha tampa. E vamos deixar aqui até essa água secar. Eu vou mostrando ponto, ponto. Ponto, ponto. Eu vou mostrando passo a passo pra vocês. Se vocês não erraram. Porque não é só colocar aqui e fazer igual o arroz também não. Porque o arroz foi frio. Então o cozimento dele é diferente. E você já foi lá no canal da Tamiris Figueira? Não. Uai. Demorou. E aí Tamiris? E aí? Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Boa lá. Será o maior prazer, a maior alegria receber vocês lá no canal da Tamiris Figueira. Com vários vídeos bacanas. Não só receita, como tem dica pra casa, pra beleza e pra cabelo. Vai lá, se inscreve, deixa seu comentário. Valeu? Demorou. Ui. Nosso arroz secando, você vai vim cá, abaixa o fogo, mas você vem cá e vai mexer no arroz. Somente por cima, do jeito que eu tô mexendo. Por que que a gente tem que fazer isso? É o processo. Mexeu. Aí você coloca assim de novo, bem esparramadinho, com fogo baixo. Vai colocar um trisquinho de arroz ou de água, ó, 50 ml, pronto. E vamos tampar. E agora vamos esperar terminar de secar, mas antes vamos colocar cheiro verde a gosto aqui, ó. E agora é só deixar secar o arroz. Não sei se você já comeu, já fez arroz assim, queria saber se você já fez. Se quer uma receita mais ou menos mexicana. É lógico que lá faz um pouco diferente, mas eu adaptei aqui pro nosso Brasil. E o arroz, demorou, nossa, arroz está pronto. Olha como que ele ficou, ó. Ele não ficou grudado, nem ficou papa. Tá perfeito. Já experimentei antes da água secar, lógico, né? O sal tava bom. Olha como que eu tô mexendo nele, que tanque tá sortinho. Agora a gente vai desligar e vamos servir. Aqui por cima, pra ficar mais gostoso, você que chegou até aqui, você pode dar uma purvilhada de 150, 200 gramas de queijo ou mussarela ralado. Ó, vou falar pra você, fica top. Aí muita gente, eu sei que gosta assim, ah, Dilson, eu queria colocar uma carne aí. Qual carne que eu posso usar? Você pode usar carne seca, carne de jabá, carne frango, né? Fica top. Ó, já desliguei aqui. É, agora vamos tampar, né? Porque se não esfria, porque tem mais gente aqui pra comer. Ui, demorou. Rapaz, arroz já é muito bom. Arroz comigo, melhor ainda. Gente, muito obrigado a vocês, as meninas, meninos. Não esqueça de dar seu like. Deixa as sugestões de receitas que você quer ver aqui no canal. Vai ser o maior prazer poder fazer uma receita sua que você indicou e que você deu sugestão. Se você é novo, aproveita, se inscreve no canal e clica no sino que é muito importante. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Uhul.